galera seja bem vindo a mais um vídeo hoje vai ser um videozinho rápido de teste aqui jogos de super nintendo diretamente do 3ds instalei alguns jogos aqui como vocês podem ver doke kong megaman test ride eu vou começar com o doke kong para você ver que interessante galera inicia o game eu já tava jogando ele ontem e olha só você sai do game né esse tipo um check point continua do mesmo canto e falar que tem as opções de save também aqui no sistema e eu já baixei esse joguinho convertido a no site do nosso amigo planeta 3ds tá você pode procurar lá que vai ter uma lista bem incompletinha de jogos bastante jogo lá já pronto para você instalar no seu 3ds caso ele seja já destravado não recomendo o canal do amigo aí vou deixar aqui na descrição do vídeo e se dá uma passada lá e dá uma força ele e como vocês podem ver que ela tá rodando muito bem assim ó dando do que com de um aqui muito bem o som tá legal lembrando que os jogos não são todos 100% compatível tá galera ele tem uma lista alguns jogos que a nintendo também fez por 3ds vai rodar melhor mas a maioria dos jogos roda de boa e se você tiver um 3ds o new 3ds que era o último da geração ele leva a rodar melhor ele tem um processador mais potente como se fosse duas vezes mais e que o 3ds xl comum né aí rodar se comporta melhor se você tiver usando um 3ds e depois eu vou testar aqui um joguinho de tipo especial e passar dessa fase aqui rapidinho a gente testou o game aí e aí e aí e as opções de ser galera tem várias opções aqui ó mas ele dá o save assim também automático eu não falei para você sair do game eu tô saindo agora e dá um check-point volta para aquele canto tem um um salvamento automático ali e agora vamos iniciar outro game aqui o de mega man tipo especial né ele tem esse jogo eu tava jogando ele ontem também e olha só que interessante o jogo tá funcionando muito bem aqui dá para você jogar de boa e eu acho que tem um 3ds galera dá para se divertir bastante jogando super nintendo fora outro sistema que dá para você instalar e a tela do 3ds xl ela é bastante grande né então eu acredito que vai atender muitas pessoas aí que não gosta de portátil tela pequena e zero já tem uma tela bem considerada eu acho que a primeira vez que eu tô jogando mega man x2 tá galera não é do meu tempo de locadora não não conhecia esse game qual o mega man 7 que foi que eu joguei na locadora e o x também foi dois cartuchos que eu tive na época né aqui é a primeira vez que eu jogo o game x2 inclusive eu vou jogar ele em off né e se esse game aí é isso aí galera vídeo sim foi esse vídeo de um rápido aí funcionando bacana pernitendo aqui na 3ds vou ficando por aqui forte abraço até o próximo vídeo falou pessoal